Ie, 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 Oha Adorado Senhor Eu sou troco por tudo que tenho O tesouro maior desse mundo Me foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria, todo o tempo Tenho amigos, família, muitos irmãos Foi Jesus, meu amigo verdadeiro Que fez tudo ao me dar a salvação Ie, 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 Oha Uma canção de gratidão ao Senhor Ie, 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 Oha Ie, 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 Oha Declare e louvarei Louvarei Mas Senhor Em todo o tempo Em todo o tempo Senhor Vou disparar continuamente Em meus lábios E também E também No coração Jesus Cristo Será sempre Será sempre Minha canção Oh, oh, oh Ie, 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 Oha Ie, 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 Oha Teu lugar Te exaltamos Senhor Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória Nós te adoramos Senhor Somos gratos a Ti Por tudo que tens feito Senhor Pela graça, pelo amor derramado Obrigado Senhor, porque Tu és aquele que nos livra Aquele que está à frente das batalhas Pra nos dar a vitória Eu não sei meu irmão qual é a dificuldade Qual é a luta que você tem lutado nesses dias Mas eu declaro sobre a sua vida nessa noite Que haverá escape Haverá libertação, liberdade O Senhor nos livra Amém? Aleluia Te adoramos Senhor Adorado Deus O inimigo tenta laços e embaraços Pra me envergonhar Mais um lugar Por que eu não estou sozinho nesta guerra Estar comigo O braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que aquieta o mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar O Deus que tem lutado 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 Porque eu não estou sozinho nesta guerra Porque eu não estou sozinho nesta guerra Estar comigo O braço forte do Senhor Declare aquele que acalma Aquele que acalma o vento Aquele que aquieta o mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar O Deus que tem lutado As morais Mas espera e faz muito frios É o mesmo que para dar do alvo Porque eu não estou sozinho Levante as suas mãos e declare Eu já tenho Um caminho aberto pelas águas Faz romper Muitas fontes em meio ao deserto A verá Tudo o Espírito Traz em chuva de bênçãos Ouça a voz Deus te dá escape e livramento Deus te dá escape e livramento Eu já tenho Um caminho aberto pelas águas Eu já tenho Um caminho aberto pelas águas Eu já tenho Muitas fontes em chuva de bênçãos Ouça a voz Ouça a voz Deus te dá escape e livramento E clare Aquele que acalma o tempo Aquele que até calma Aquele que até calma Se a voz dá do fogo E faz o leão jejuar Porque eu não estou sozinho E eu já tenho Eu já tenho Eu já tenho Eu já tenho Haverá nuvens que trazem churras de bênçãos Constra-nos, Deus te dá escapa e livramento Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre Reina para sempre Reina para sempre Deus já tem um caminho aberto pelas águas Vás romper muitas fontes em meio ao deserto Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos Ouça a voz Deus te dá escape e livramento Aleluia! Quantos recebem esse escape nessa noite? Quantos recebem esse livramento nessa noite? Então aplauda o Senhor mais uma vez Aleluia! 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 A criação contempla a Tua beleza Toda a terra Te adora Aleluia! Aleluia! Os céus revelam a Sua grandeza E a noiva se prostra Aleluia! A criação contempla a Tua beleza Toda a terra Te adora Aleluia! Os céus revelam a Sua grandeza E a noiva se prostra A noiva se prostra aos pés Do Senhor Jesus Aleluia! 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 Todo ser que tem vida Louve ao Teu nome Todo ser que respira Entrou-me uma canção A Ti a glória devida Excelso Criador Excelso Criador Aleluia! Aleluia! A criação contempla a Tua beleza Toda a terra Te adora Aleluia! Os céus revelam a Sua grandeza E a noiva se prostra E a noiva se prostra Até молодenta Mar único que tem vida A noiva se treinando Então, que é o mesmo que tem vida Excelso Criador Excelso Excelso Criador Você pode levantar as suas mãos nessa noite e declarar Aleluia Aleluia A criação do templo, a Tua beleza Toda a terra Te adora Aleluia Os céus revelam a Sua grandeza E a noite a feita Aleluia Aleluia A criação A criação do templo, a Tua beleza Toda a terra Te adora Aleluia Aleluia Nós Te adoramos Senhor Bendito Deus Exaltado Deus Aleluia Aleluia O amor mais alto e profundo Tira Tira o pecado do mundo 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 A igreja cante mais uma vez, aleluia Aleluia A criação contém a Tua beleza Toda a terra Te adora Aleluia Os céus revelam a Sua grandeza E a noite, mais uma vez, somente a igreja, um lindo coral, cante Aleluia A criação contém a Tua beleza Toda a terra Te adora Aleluia Os céus revelam a Sua beleza E a noiva se prostra Oh 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 Legenda Adriana Zanotto